Olá, para você que assiste a Rede Vida, o presidente Michel Temer quer aproveitar a saída do ministro das cidades, Bruno Araújo, para promover uma ampla reforma ministerial, tirando todos os candidatos que pretendem concorrer às eleições no ano que vem. Mas só tem um probleminha nessa ideia do presidente Michel Temer. Os deputados que hoje ocupam cargos no governo e que são candidatos no ano que vem, só querem deixar o posto no último prazo, ou seja, abril de 2018. E com essa mudança, com essa pressão aí dos parlamentares, é bem provável que o presidente acabe fazendo mudanças pontuais agora e fazendo uma nova reforma em abril. Mas por que Michel Temer queria mudar todos agora? É porque ele quer aproveitar 2018, o último ano de governo, para promover tudo o que for possível, ou seja, ele quer sim deixar um legado bom da sua administração, quer ver se consegue ainda dar uma elevada nos seus índices de popularidade que estão extremamente baixos, apesar das mudanças na economia, das boas notícias que a economia já trouxe. Mas tudo isso ele vai depender ainda dos partidos. Ele não fará nada que possa comprometer a reforma previdenciária, de onde se conclui que nesse momento quem manda são os partidos. Nós vamos acompanhar toda essa queda de braços sobre o timing da reforma ministerial e contar para você aqui na Rede Vida de Televisão. Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida.